Catarina, vamos lá fazer aqui uma viagem no tempo para percebermos um bocadinho quem é a Catarina para além desta figuraça que nós vemos na televisão, nos jornais, etc. E queria tentar perceber um bocadinho como é que chegaste à Catarina que és hoje. Sei lá, eu acho que o texto nascido ali uns meses antes do 25 de Abril já é um pronúncio de qualquer coisa que te corre no sangue. Mas queria ir aqui e vamos usar estas fotografias maravilhosas da tua infância. Acho-te muito apiada a este teu arzinho. E eu queria-te saber, quem era a Catarina quando era pequenina? Como é que tu eras? Do que é que gostavas de fazer? As tuas brincadeiras? Como é que era o teu bairro? Esta fotografia devia ter o quê? Pai, dois ou três anos, no máximo, dois talvez. E está ao meu lado uma grande amiga minha, também se chama Catarina. Nós chamamos as duas Catarinas por causa da Catarina eufémia. Portanto, tínhamos pais muito empenhados, politicamente empenhados. E nós morávamos juntas quando tínhamos esta idade. Porque os meus pais e os pais dela partilhavam um apartamento. Ou seja, estavam a começar. Porque eram duas famílias no mesmo apartamento. Eram duas famílias no mesmo apartamento. Estavam a começar, eram professores muito envolvidos na Revolução. A Revolução tem sido há pouco tempo. A minha mãe fazia alfabetização de adultos. Enfim, estavam muito envolvidos na política. E nesta altura nós morávamos em Gaia. Eu acho que esta fotografia é em casa dos meus avós. Mas nós morávamos em Gaia. E a nossa casa era uma casa talvez um pouco diferente do costume. Porque, por causa até do ativismo político dos meus pais, nós recebíamos lá em casa também pessoas que estavam fugidas da ditadura em Espanha. E, portanto, as minhas primeiras memórias de infância é de viverem lá connosco. Ou estarem lá um casal de galegos. que fazia coisas em couro que ia vender nas ruas do Porto para viver. Porque, enfim, ainda estávamos com o Franco em Espanha. Ou seja, Portugal já era democracia. Mas em Espanha ainda havia a ditadura franquista. E, portanto, nesta altura, digamos assim... Mas tu tinhas essa percepção sendo miúda? Que aquilo era ali uma coisa... Sim, tinha a percepção de que havia muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, tinha muita... Ou seja, passava-se muita coisa. E, ao mesmo tempo, era tudo muito calmo e estável. Porque eu tinha sempre a Catarina que era da minha idade comigo. Portanto, éramos as duas Catarinas. Somos amigas até hoje. E, portanto, eu sei que, às vezes, quando eu conto, pode dar um ar de uma enorme instabilidade. E, ao mesmo tempo, era super... Elas são crianças. Era crianças e, pronto... Mais as mães do que os pais, é preciso dizer. Muito mais as mães do que os pais. Lembro-me de quando nós vivíamos juntas nesta casa que havia um filho dos amigos nossos que estava proibido de beber sumo. E então o frasco de sumo ficava em cima do aparador e ficava olhando para o frasco de sumo. Pensar quando é que já era a hora do frasco de sumo descer. Portanto... E lembras-te de brincadeiras é que vocês gostavam de fazer? Nós andávamos no jardim infantil, juntas, e o jardim infantil tinha um grande quintal. E, portanto, nós sempre brincámos muito na rua, sempre brincámos muito com plantas, sempre... Esta idade eu ainda não conseguiria subir a árvores, mas, digamos que, desde muito nova, de estar a tentar estar no meio das coisas, fazer bolos de terra e essas coisas todas. Porque é uma coisa que os meus pais não têm tanta liberdade para fazer, não é? Olha, e pensando... Há aqui uma figura da tua vida que eu achei encantadora, que é a tua avó, Raquel. Costuma-se dizer que filho de pais que sabe nadar, no teu caso, filha e neta de feminista, há de saber lutar. Uma das coisas que achei deliciosas é que tu dizias que a tua avó partilhava tarefas domésticas. Não só era professora de música, como partilhava tarefas domésticas com a tua avó. E se era mesmo assim? É porque ainda hoje é um tema, não é? Muitas famílias não fazem, não é? Não, e eu só me fui apercebendo mais tarde de como aquilo era complicado. Assim, tipo, das minhas primeiras memórias boas, é de acordar ao fim de semana em casa dos meus avós, ir para a cama dos meus avós, muito pequenina, e o meu avó levantava-se primeiro e ia ferver o leite. Vinha aquele leite do dia que tinha que ser ferido. E, portanto, só depois do meu avô ferver o leite e pôr a mesa de pequeno almoço, é que eu e a minha avó íamos tomar o pequeno almoço. Isso estava feito. Mas depois, a minha avó cozinhava, e cozinhava muito bem, ela cozinhava sempre. Mas o meu avô, que não cozinhava, punha a mesa, tirava a mesa, arrumava a louça, via a máquina de lavar a louça, que era uma coisa não muito comum, ele punha, etc. E eu só me apercebi, já mais velha, de quão diferente era isso. Porque quando havia visitas que não eram da família, o meu avô não fazia para não falarem mal da minha avó. Porque se o meu avô, que era advogado, fosse visto a fazer as tarefas domésticas, iam dizer mal da minha avó. É que nem era o que pensavam dele, era o que podiam pensar da tua avó. Podiam pensar da minha avó, sim. É daquelas coisas com que nós crescemos, mas só mais velhas é que percebemos o significado. Ou seja, para nós era absolutamente natural que o meu avô fizesse tarefas domésticas, e também sabíamos que quando havia visitas, não fazia. E ninguém questionava, não é? Não, explicaram-me que era para não dizerem mal da minha avó. Explicaram-te mesmo? Sim, 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 isso eu sabia. Portanto, era assim o nosso segredo. Olha, e tu na tua vida hoje, é em casa de respeito, pá, ou sigo o exemplo da tua avó? Não, sigo o exemplo da minha avó, sigo o exemplo da minha mãe. Eu tenho, ou seja, eu tenho a felicidade de ter sido educada para a igualdade. Eu acho que isso é mesmo a felicidade. Ou seja, eu crescia a reagir mal quando alguém achava que eu não podia fazer alguma coisa por ser mulher. Há muitas mulheres que crescem a ter que ganhar a confiança para fazerem as coisas. Eu acho que tive uma educação privilegiada que devo às mulheres e aos homens feministas na minha vida. Mas também é preciso ter homens feministas para isso poder acontecer. Olha, e voltando a ti em miúda, tu já eras assim uma miúda perspina e ter 100 papas na língua, como és agora mulher, ou não é por isso? Eu acho que eu era bastante tímida. De certa forma, continuo a ser-me, só depois vai aprendendo a lidar com isto para estar com pessoas. E como os meus pais saltaram muito terra em terra, eu todos os anos chegava a uma escola nova. Eu era sempre a miúda que estava a chegar de novo. E isso, enfim, isso dá-nos... Nunca fui uma pessoa de grandes grupos, ou seja, dá-nos... Quando dizes terra em terra, não era só em Portugal, não é? Eles iam também para os dois anos. Na altura chamava-se a primeira classe, agora a primeiro ano em São Tomé, foi onde eu aprendi a ler e a escrever. Depois a segunda e a terceira fiz em Cabo Verde, em ilhas diferentes, em São Vicente, em Santiago, me indo ali na praia. Portanto, saltitei muito e depois vim para Aveiro. E, portanto, era bastante reservada, mas também sabia bastante cuidar de mim. E isso significa... E isso significa também que... Eras respondona. Sim, também era respondona e que também, sei lá, eu quando tinha 10 anos, porque houve uma professora que foi injusta para com os colegas meus, no quinto ano, organizei uma greve coletiva às aulas. Ah, bom, portanto. Também não gostava de... E era atenta aos outros, ou seja, não tinha de ser comigo. Na verdade, a maior parte das vezes em que eu organizei algum protesto desse tipo, foi porque havia injustiças para com outras pessoas, mas não foi tanto para com isso. Eu acho que é engraçado que estas coisas notam-se muito cedo. A mim também me diziam desde o meu dia, tu, tu a vais para a assistente social ou para a advogada? Pronto. Porque a mim também diziam que eu ia para a advogada, depois não correu assim muito bem. Olha, mas só ainda voltando aí a essas movimentações que fazias com os teus pais, que memórias é que tu tens desses tempos, especialmente em geografias tão diferentes de Portugal? Ainda hoje são, mas acredito que nessa altura, anos 70, início dos anos 80, que ainda fosse mais. Sim, ou seja... E o que é que isso te trouxe, não é? Por exemplo, eu fui uma criança que não cresceu a ver televisão, embora as pessoas da minha geração já tenham crescido a ver televisão. Nós em São Tomé, em Cabo Verde, não tínhamos televisão e, portanto, quando eu cheguei a ver, também não era óbvio para mim que a televisão fizesse tão parte da minha vida como de outras pessoas. Às vezes há até referências que toda a gente tem e que eu não sei do que é que estão a falar, embora sejam da minha idade. Depois, acho que... Quer dizer, quando eu era miúda falava crioulo, em Cabo Verde, porque falava com as minhas colegas, portanto é normal. E não sabes falar crioulo? Não, não, não. Acho que percebo, mas as coisas têm de se exercitar. Mas, enfim, falava crioulo. Acho que há uma coisa que é... Enquanto nós estávamos em Portugal, por um lado, os horários dos meus pais eram mesmo muito puxados, por outro lado, a sua participação na atividade político-partidária também era muito intensa e, portanto, o que pode parecer estranho, que é quando eu fico longe de toda a família, eu, de repente, também ganho um pai. Ou seja, porque o meu pai passou a estar muito mais presente, não é? E, portanto, isso também dá uma certa estabilidade. E, por outro lado, o meu irmão, o meu irmão é quatro anos mais novo do que eu, portanto, enfim, nessa altura começa a ser mais irmão também, mas deixa de ser um bebê e, portanto... Portanto, de alguma forma, há políticas sempre na tua vida. Desde pequenina, que é esta questão de teres pais mais politizados, mais ativistas... Sim, e sempre se discutiram... Sempre foi tudo tema. Acho eu que com idades diferentes as coisas falam-se de formas diferentes, mas sempre foi tudo tema. Eu sempre soube que... Eeras incluída nessas conversas, não é? Sim, não me lembro do dia em que passei a ser incluída nas conversas. Claro que as conversas não deviam ser todas as mesmas com todas as idades. Mas as freitadas, eu, por exemplo, lembro-me... Uma parte da nossa pessoa muito politizada, e a droga ficar a ouvir atrás da porta. Não era chamada para conversar. Não, eu ficava a ouvir as conversas dos adultos e, sim, por exemplo, eu tinha noção dos conflitos que os meus pais tinham até nas escolas, na forma como eles achavam que ia ser a educação. Eles têm opiniões muito fortes sobre o que não deve ser uma educação, que inclua toda a gente. E, portanto, isso eram tudo conversas importantes. E acho que os meus pais tiveram uma preocupação que foi interessante, que é quando eu fui para São Tomé, que eu não ficasse na escola numa turma que fosse só de filhos de cooperantes, que era também uma possibilidade, não é? Portanto, acabava numa turma só de crianças brancas e portuguesas. Isso acabou por ser ao contrário. Ou seja, e ainda bem, eu fui para uma turma que era feita de crianças santomenses. E eu acho que isso também me deu muito mundo. E lembras-te, assim, de alguma coisa em particular que tenha marcado dessa interação? Lembro-me de ficarmos todos no recreio, com a mão direita e a mão esquerda. Quando virávamos ao contrário, eu baralhava imenso. Ou lembro-me de jogar... Nós jogávamos com caricas e não com berlindos, mas jogávamos muito na terra, fazíamos buracos e montinhos e não sei o que, aqueles rallies todos ali. Ou seja, o recreio era terra batida e permitia grandes rallies. E dos doces que eram vendidos por mulheres à porta da escola, assim como as grandes cestas, os doces de coco e açúcar na ranha, que eu gostava muito. E como é que foi depois que voltaste tu aos nove anos? Voltas para Aveiro, portanto, mudas totalmente a realidade, não é? Acredito que tenha sido um choque. E voltas ali naquela fase pré-adolescência, a começar a dar o ar da sua graça. Primeiro, como é que foi este regresso? E depois já vamos à tua adolescência, que eu quero saber alguns por nós. O regresso é um bocadinho duro. Eu lembro-me de achar que as pessoas se vestiam com um árvore de Natal, porque eu estava habituada que era... Com um árvore de Natal é ótimo. Eu estava habituada que era um vestido e umas chandálias. E de repente era tudo muito complicado e não era só por causa da temperatura, ou seja... Isto tipo anos 80, não é? Sim, portanto, as pessoas... Pronto, isso fazia-me um bocadinho de confusão. Também fui parar com uma professora, claramente, que já estava... Aliás, a minha turma foi a última turma que ela deu aulas, reformou-se a seguir. Porque, na verdade, eu gostava muito e até fui visitar depois de ser a minha professora, mas que hoje percebo a dureza que foi, não é? Ou seja, cada vez que eu errava, diziam-me coisas do género coitadinha, veio da escola dos pretos. Isto era muito complicado de gerir para mim. Eu nunca tinha percebido essa diferença assim, não é? Portanto, foi... Foi ficando... Foi marcando. Foi um bocadinho... Foi um bocadinho duro. Ávaro era uma terra muito, muito conservadora. Com muita pobreza, também. Com, claramente, uma... Uma diferença social muito grande entre os meninos do centro da cidade, das famílias bem, e o resto das pessoas, que viviam bastante pior. E à verde ainda tinha uma zona rural, grande, com pessoas que viviam com muitas dificuldades. Isso tudo foi... Duro. Foi complicado, foi duro, mas depois acabei por me integrar e fazer amigos e as coisas correram bem. Os meus pais tiveram sempre uma visão... Acho eu porreira que é que nós devíamos aprender a ler e a escrever em português, em matemática e em música. Eu acho que isso também me ajudou. Fui uma péssima aluna de música, mas fui a aprender música. Isso também me deu muita felicidade e fazer os desportes todos. E, portanto, acho que a parte das artes e do desporto e tudo fez uma grande... Mas estiveste sempre aí pelo meio pais muito atentes àquilo que sentias, às vezes eu gostava a ser esta integração. Sim, isso tive sempre. Tive sempre. Bastante... Quer dizer, eu não convivia muito mal com a nossa diferença, digamos assim, porque eu estava... A minha mãe, quer dizer, em São Tomé, vamos a falar, 1980, de manhã, e na altura nós não dizíamos assim. Ela, por exemplo, ia correr, mas ela ia fazer joguinho para a praia. Depois tomava banho e depois ia dar aula. Ou seja, claro que nós éramos uma família um bocadinho diferente das outras. E eu cresci com isso e que também, portanto, em Aveiro também éramos diferentes. Quer dizer, uma família de esquerda numa cidade hiperconservadora, claro que é uma família diferente, mas isso para mim fazia tudo parte já do pacote com o que eu estava habituada desde sempre. Exato. Olha, e adolescência? Vamos lá saber. Como é que é? Já sabemos que foste uma criança fácil, com capacidade de adaptação, divertida, mas e adolescente? Foste uma adolescente terrível. Como é que tu eras? Conta-nos lá, vá. Como é que é que é que é deprimida? Quem bem gosta? Exato, quem nunca, não é? Claro, faz parte da minha geração. Esta fotografia do espetáculo... Esta já é mais à frente, não é? Não, mas eu fiz no Sitaca, na altura tinha 19 anos, que é o espetáculo que foi baseado numa banda desenhada, do Moed e do Jodowski, Os Olhos do Gato. E pronto, banda desenhada, Moed e os Bilal, etc., era boa parte da minha vida. Olha, mas estou na adolescência e qual é que era a tua tribo? Nós, eu lembro-me que aqui, anos 80, 90, quer dizer, os miúdos tinham de ter tribos, não é? Sim, eu como cresci muito sem grupos, não tinha tanto tribo, tinha amigos muito diferentes. Mas houve uma espécie de tribo paradoxal, para mim foi muito importante, uma das muitas, que foi o pessoal da música, não como eu, que eram maus alunos, mas que eram mesmo bons alunos de música, no Conservatório em Aveiro. Foi feita a primeira experiência de ensino articulado no país. E eu tive a sorte de estar nessa primeira turma de ensino articulado. Eu não como aluna de música, mas como aluna de quimicotecnia, que foi o que eu estudei no nono ano. Mas metade da turma era quimicotecnia, metade era da música. E como eu também andava no Conservatório, tinha andado, conheci-os de lá. E uma boa parte dessa turma era de alunos que vinham das aldeias à volta de Aveiro, que tinha aprendido música nas bandas filarmónicas. E, de repente, o que aquela cidade conservadora achava que eram os parolos, eram, na verdade, as pessoas com as referências culturais mais avançadas, mais extraordinárias, e com quem eu aprendi a ouvir Tom Waits e outras coisas. E, portanto, essa para mim foi a tribo mais importante. Olha, quais é que eram assim os posters que tinhas no quarto, aquelas paixonetas de adolescente por ídolos, aquelas que nos envergonham quando chegamos à luz e pensamos, sei lá, gostava muito de uma morte. Coisas assim de género. E hoje em dia ainda gostas ou os teus gostos foram mudando? Ou se menos, mas eu continuo a gostar. Portanto, não foste uma adolescente terrível, foste ligeiramente deprimida com qualquer adolescente que se preze, mas não fizeste, por exemplo, guerras com a tua mãe, que é aquela altura prímio, não é, para nós mulheres. Não, de certeza que fiz, de certeza que fiz e de certeza que minha mãe deve ter muita razão de queixa porque faz parte. Mas eu também me ocupava muito, não é, porque nós estávamos numa cidade pequena, não havia muito para fazer, mas houve a luta da PGA e lá estava eu. Pois, porque tu já, ainda nos tempos de liceu, já andavas em lutas pediativas. Sim, exatamente. Por causa da PGA, depois na faculdade foram as propinas. Depois na faculdade foram as propinas e foi o Teatro Académico de Gil Vicente continuar a ser um Teatro de Académico de Gil Vicente. Essa nós ganhámos, as propinas perdemos, mas essa ganhámos porque queriam que o teatro deixasse de ser um teatro da Universidade e continua até hoje a ser um teatro da Universidade. Acho que foi uma boa luta que fizemos. Mas o que é que tu levava a entrar já nessas reivindicações tão novinha? Eu não pensava nisso, que vou entrar nas reivindicações. Ou seja, os meus pais sempre foram ou de partidos políticos, sindicatos, cooperativa de habitação, cooperativa cultural. Eu cresci no meio e eu acho que essa ideia da democracia é boa e precisa muito ser puxada, que a democracia não é estar num partido ou votar num partido ou não sei o que não. A democracia é nos sítios onde nós estamos, organizamos com as pessoas à nossa volta por fazer coisas. Portanto, se havia um problema na escola, a gente organizava-se na escola. Se há um problema na Universidade, a gente organiza-se na Universidade. Isto para mim não era uma coisa muito refletida. Era normal. E tinhas amigos que se juntavam aqui. Ou eras tu que eras tipo a agregadora de reivindicadores? Não, tinha, tinha. O que eu tinha era muitos grupos diferentes. Ou seja, tanto me organizava com umas pessoas, por exemplo, na Universidade, nas lutas das propinas, como organizava com outras pessoas para fazer teatro. Não eram necessariamente as mesmas. Uma parte eram as mesmas, as outras não eram. Nunca tive problemas em estar com, digamos assim, tribos diferentes. E tu já nessa altura de liceu andavas no teatro? No liceu já andava no teatro. Aliás, eu fazia tudo. Na verdade, não havia muito a fazer. Eu não era uma pessoa que disse televisão e na altura não havia jogos de computador ou grandes jogos de computador. Exato. Nem havia redes sociais, não é? Que a gente me ocupou imensamente. Portanto, eu fazia tudo o que aparecia que podia ser feito. Eu fiz teatro na escola, fiz teatro no grupo Teatro Amador de Aveiro, fiz, sei lá, fiz tudo o que aparecia. Aprendi a fazer tapeçarias, coisas assim. Mas como é que vais parar ao direito? Coimbra, não é? Pois. Com essa veia toda artística, como é que depois... Na próxima Coimbra, meio super conservador, um curso muito conservador, como é que isso acontece? Mas coloca-se a questão muito complicada, seguinte, teatro, na altura, logo a seguir abriram uma série de coisas diferentes, mas teatro, na altura, só via no Conservatório em Lisboa. E eu, como uma boa adolescente, arrogante, achava que o Conservatório era uma coisa muito institucional, uma visão muito, muito mais fechada ou ortodoxa do teatro. Na verdade, não era verdade. Eu tenho noção de que isto, tipo, para a minha arrogância adolescente... Mas faz parte da época. E portanto, eu achava que não queria ir para o Conservatório, ainda por cima era em Lisboa e tal. Minha vontade de ir, era longe, não conhecia ninguém, não havia nada que me puxasse. Mas eu era boa aluna e, portanto, era suposto os bons alunos irem para a universidade estudar. Não sabia o que é que havia de estudar. E depois, por um lado, o meu avô tinha sido advogado. Eu, desde pequena, que tinha crescido com o imaginário dos... Não que eu tenha vivido isso, mas com o imaginário dos advogados enquanto defensores da justiça, dos advogados para defenderem os antifascistas. Ou seja, eu li muito sobre isso. Em casa dos meus avós havia toda a literatura. Eu tenho um dia-avô que foi morto pela PIDE e, portanto, toda a história da resistência antifascista, tudo isso fez muito parte do meu crescimento e, portanto, os meus pais tinham amigos que foram advogados que fizeram esse trabalho extraordinário. Portanto, eu tinha uma admiração extraordinária pelas pessoas por esse tempo. Já tinhas aí um sentido de missão, Exatamente, ou seja, dava um sentido de missão. Por outro lado, tinha um tio meu que era dos pilotos da Marinha, da Marinha Mercante, que estava muito preocupado com as questões do direito internacional e do que estava a acontecer. Tinha muita razão. Eu, na altura, não era capaz de estudar. E se achava que isso ia ser a grande área que era preciso estudar e, portanto, como eu não sabia o que havia de estudar, entusiasmei-me, não é? E, portanto, fui para direito. Depois cheguei à faculdade e não era exatamente... E então, e o que é que me demoveu depois de lá estás? Na verdade, o que me demoveu foi, sobretudo, eu querer fazer teatro. E quando quis fazer teatro, eu fiz o curso do CITAC, que é o Círculo de Inicição de Teatral da Câmara de Colimbra. Eu fui dirigente do CITAC, fiz o curso de Inicição do CITAC, para que se perceba, na altura, como não havia grandes escolas de teatro, nós, na verdade, conseguíamos ter cursos de iniciação. Se calhar hoje continua a ser assim, não sei muito bem. Mas, na altura, eu acho que fui a última geração em que houve pessoas que se formaram profissionalmente através do teatro universitário. Nós tínhamos professores de conservatório e iam dar-nos aulas a Coimbra, por exemplo. O João Grosso foi o meu professor de voz e outros, ou seja, isso acontecia. Portanto, do CITAC nós demos o salto, muito também por causa de uma companhia brasileira com a que nós trabalhámos, um ensenador para o Lisboa, demos o salto para o teatro profissional. Na altura, recebemos prémios mais criadores e não sei o quê. E, portanto, enfim, decidimos formar uma companhia de teatro e fomos para o Porto trabalhar. Tinhas 20 anos também, muito novinha para alguém que fundou uma companhia de teatro. Exatamente, e começámos a trabalhar muito novinhos e foi muito duro, mas também foi muito bom. Eu ainda me mantive matriculada em Direito em Coimbra durante algum tempo, mas depois desisti até porque não gostava. E depois, a certa altura, senti vontade de estudar e fui estudar, mas na altura depois eu queria estudar Shakespeare e assim, então fui estudar português e inglês, na verdade, só por causa para poder estudar. e diz-me só uma coisa ainda voltando à altura em que saíste a faculdade. Como é que a tua família reagiu? Reage muito bem. É? Não... Mesmo... Que ainda hoje, às vezes, essas pessoas querem seguir qualquer coisa mais ligada ao meio artístico e é logo, não, vai estudar qualquer coisa que te dê emprego e depois... Há uma prima minha de quem eu sou muito amiga que uma vez e que não vive em Portugal e que teve uma vida, bem, um pouco por todo o mundo e uma vez me dizia que o meu pai lhe escreveu uma carta quando ela estava a fazer o duramento em Londres a dizer assim, ensinei-a para ter asas e agora tenho que viver com ela a voar. E portanto, eu acho que os meus pais tiveram sempre... Isso é bonito. Tiveste sempre o apoio dos teus pais nas tuas decisões? Tive. Tive. Também tive discussões. Ou seja, não sou pais que estavam tudo bem, mas tive super apoiosos. Que bom. Que bom. Olha, e depois realmente estava a contar que voltaste à faculdade e já eras mãe quando foste fazer o teu curso e o mestrado também, não é? Sim, depois o que aconteceu foi que eu gosto de estudar, gosto mesmo muito de estudar, sempre gostei, e comecei a sentir falta de estudar. Mas continuar direito não tinha sentido para mim. Então decidi fazer línguas e literaturas porque queria estudar Shakespeare e assim estudava. Na altura eu estava a trabalhar e fui para a universidade aberta a fazer o curso, a meio do curso. Portanto, eu ainda não tinha bem acabado o curso quando a Raquel nasceu, minha filha mais velha, depois... Tinhas quantos anos quando ela nasceu? 28. E acabei o curso, depois quando nasceu a mais nova, eu inscrevi-me no mestrado, logo a seguir. Portanto, já na Universidade do Porto. Eras trabalhadora, eras mãe de bebê pequeno, que enfim, é todo um trabalho a tempo inteiro também, diga-se de passagem, e eras estudante universitária. Como é que... Que memórias é que trazes deste período da tua vida? Deve ter sido duro, não é fácil de conciliar tantas dimensões? Eu tenho a noção de que estava sempre cansada, isso é verdade, que os meus dias eram muito longos, mas por outro lado eu precisava disso, ou seja, eu trabalhava desde... Estava a trabalhar desde muito nova, não é? E tinha muitas responsabilidades muito práticas, porque eu fazia produção, direção, portanto tinha um cotidiano de muita tarefa, digamos assim. Para o lado criativo tinha muita tarefa. Sentia saudades de estudar. E também gostava muito de ser mãe, mas a nossa cabeça precisa de mais coisas, portanto eu precisava daquilo tudo para equilibrar... Ok. Mas tiveste sempre... Lá está, mas antes de poder acontecer é preciso haver aqui uma rede de esporte... As minhas filhas têm a mãe e pai. Pronto. E essa rede de esporte à tua vida também... Sim, e nós também... Um e outro sempre falámos sobre as escolhas e sempre houve alturas em que um estava mais ocupado e o outro não e sempre tentámos, quando um está a precisar muito de mais tempo, sempre nos equilibrámos muito bem um ao outro mesmo. Olha, e como se não bastasse depois metes-te na política, não é? Sim. Como é que a política entra aqui nesta equação? Porque uma pessoa pensando teatro, se há coisa que não se associa diretamente, é a política, não é? Pois, mas na verdade tem tudo a ver. Então explica-me. Em primeiro lugar, o teatro e a arte em geral é uma discussão sobre o que nós somos e o que nós queremos ser. Não há mais nada político do que isso. Nós pensarmos no que nós somos do que nós queremos ser. Depois, na minha atividade profissional, eu sempre liguei a intervenção, ou seja, nós tínhamos espetáculos mais convencionais, com trabalho mais convencionado, nas instituições culturais do país, mas também sempre associámos a isso trabalho com as populações que normalmente estão distantes da produção artística ou dos meios culturais vistos nesta bolha de arte profissional. E, portanto, trabalhei muito em aldeias do interior, trabalhei muito em bairros, chamados bairros sociais do Porto, onde há pessoas que quando saem do bairro dizem vou ao Porto, embora vivam no Porto, de tal forma são guetizadas. E, portanto, digamos assim que a minha vontade de intervenção sobre estas questões era muito importante. Trabalhei sempre muito com crianças e adolescentes também nestes contextos e isso faz-nos querer queremos sempre muita coisa. Isso dá-nos uma aprendizagem muito dura sobre o nosso país e sobre as condições complicadas. E, por outro lado, também fiz sempre intervenção sobre as condições laborais no próprio setor, ou seja, o trabalho sobre precários, intermitentes de espetáculo, dizer que nós não podíamos viver a vida toda a recibos verdes, que era bom que houvesse contrato de trabalho, que as pessoas precisam ter estabilidade na sua vida, mas fiz essas lutas todas ao mesmo tempo. E o Bloco de Esquerda foi sempre o meu espaço político. Ok. Ou seja, eu não era do Bloco, mas sei lá, desde as manifestações contra a guerra às questões do aborto, com quem eu me organizava, era com pessoas que estavam em partidos que depois formaram o Bloco ou a partir do momento em que eu o Bloco com o Bloco. Pensava, esta é a malta onde eu me revanjo. É, foi o meu espaço político, sempre, mesmo antes de existir o Bloco, com os partidos que formaram o Bloco, na verdade, foram eles que estiveram naquelas coisas tanto contra a guerra como pelos direitos das mulheres em que eu também me envolvi. E mesmo na universidade, etc. Portanto, embora não tivesse atividade partidária, nem passava pela cabeça ter. Até que o Bloco de Esquerda me convidou para eu ser candidata em 2009. Eu cobrava muito, o João da Estreira Lopes foi a primeira vez que eu elegi alguém com o meu voto, foi a primeira vez que o Bloco de Esquerda elegeu. Onde que estava, foi pelo porto, foi o João da Estreira Lopes. Então eu cobrava muito ao meu deputado e ele felizmente também queria ouvir as opiniões e as coisas sobre as políticas culturais, etc. E depois o Bloco convidou-me para eu integrar uma lista em 2009 e eu fui eleita ainda como independente e depois decidi aderir ao Bloco. Ok. Olha, e sendo tu, mulher, vinda do teatro, jovem, com um ar muito novinho, que eu tenho aqui uma foto tua dessa altura que eu não estava a acreditar. Isto é mais o momento tu nessa altura, certo? Sim, vê bem. Olha lá, eu na época estava aqui. Isto é depois das eleições de 2011 e espaço, troca rua. Eu dizia aqui que parece uma adolescente e na realidade tinhas 35, 36 anos. Sim, exatamente. Como é que foi? Esta foi a primeira campanha que eu fiz com o Bloco, acho que. Bem, que é um ar super novinho. Foste levada a sério ou foi um espaço que demorou a conquistar? Ah, demora a conquistar. Demora muito a conquistar e até hoje há de aparecer alguém a dizer que se eu defendia uma coisa qualquer foi porque um homem decidiu que eu ia defender aquilo, não é? Portanto, eu acho que nós todas, ou seja, eu acho que, claro que tenho muito mais espaço hoje do que tinha quando eu era mais nova e o facto de eu ter uma cara de pessoa ainda mais nova tornou-me tudo mais difícil. E seres atriz, pesava nos estereótipos que te associavam? as pessoas acham que isso é um insulto. As pessoas acham que me podem insultar lembrando-me a minha atividade profissional da qual eu tenho o maior orgulho. Ainda hoje, claro, porque, ou seja, enfim, é... É mais um insulto para, enfim, para o rol de insultos que as mulheres levam. Vivo bem e gosto de afirmar o que fiz e o que sou e o trabalho que fiz porque não levo preconceito para casa. Ou seja, hoje, pensando aqui um bocadinho no contexto, vocês são várias mulheres no bloco. Aliás, uma das coisas quando tivemos a conversa em um acesso de convite para participar na Unice das Europeias, eu gostei muito das entrelinhas da sororidade e percebi, isto é uma conversa de mulher por mulher, isto faz muita diferença. Eu lembrei-me logo de quando a Marisa Matias, numa conversa que ficamos algumas vezes em Estrasburgo, dizia que vocês ainda mal se conheciam e o bloco era um partido, francamente, ainda com muitos homens na linha da frente e que vocês as duas muito pespinetas, sem se conhecerem pessoalmente, partiram para a linha da frente do outro. Estão, mas onde é que nós ficamos numa lista? Eu e a Marisa ficámos amigas da melhor maneira de duas mulheres ficarem amigas. Nós ficámos amigas sendo duas pessoas, duas mulheres novas, que o bloco tinha escolhido para serem cara de campanha, de aulas europeias e não legislativas, mas na verdade, davam-nos o espaço, mas nas discussões internas, as mulheres não tinham muito espaço, eram os homens que faziam as discussões internas. Eu e a Marisa ainda não nos conhecíamos, cruzámos-nos numa convenção, estávamos as duas a pensar o mesmo, não sei como começámos a falar disso e não fizemos a coisa, por menos, fomos logo chatear o Miguel Portas e o Francisco Colossan. E que tal correu foram ouvidas? Eu acho que elas devem nos ter achado um bocado chatas ao princípio, mas devo dizer que acho que eles nos ouviram e acho que eu acho que o bloco é um partido feminista porque também tem homens feministas, eu não tenho nenhuma dúvida disso e até do próprio esforço de consciencialização da estrutura patriarcal que os próprios homens fizeram para tomarem outras decisões e isso é importante mas também é porque há pessoas que são capazes de coisas tontas como eu, a Marisa e as outras camaradas todas que antes de nós também fizeram trabalho e as que fazem agora. E que ainda são mais exigentes do que nós. Ainda bem, ainda bem. Mas eu acho, não sei, acho engraçado ver, engraçado, irónico, enfim, que ao longo das semanas vocês não cai o rótulo das meninas do bloco, vocês parece que eternizam-se como as meninas do bloco embora sejam mulheres mais do que feitas com carreiras incríveis. É uma forma de desvalorizar as mulheres, não é? É uma forma de, quando nós, há duas coisas que se faz, uma é fazer de conta que o bloco é só mulheres, quando o bloco não é só mulheres, tem homens e homens na linha da frente e que fazem um grande trabalho nas suas mais variadas áreas. e por outro lado, portanto, a paridade é que as pessoas não podem ter, a igualdade é que faz impressão, não é? Portanto, ou seja, é as mulheres e depois são as meninas que é para desvalorizar, não é? Sim, é uma condescendênciazinha. É uma condescendênciazinha. Ninguém diz os meninos dos outros partidos, não é? Ninguém diz os dinossauros, que se calhar às vezes também podíamos dizer. Podíamos usar essas expressões para outros partidos e não são usadas. o bloco foi formado por partidos políticos, mas também foi formado por movimentos, ou seja, por pessoas que se organizavam em movimentos LGBT e movimentos feministas e mulheres feministas e isso foi muito importante e eu aprendi muito com, acho que aprendemos todas, com as camaradas que não tendo a visibilidade que nós tivemos depois, a partir da minha geração, são fundadoras do bloco de esquerda e também fizeram isso connosco. Ou seja, também tiveram conversas de estamos aqui a puxar umas pelas outras e isso foi muito importante. E isso é uma coisa que vocês mantêm até hoje, que eu vou vendo novas gerações a chegarem ao bloco. Claro, e é preciso, porque é preciso compreender, a estrutura patriarcal faz com que as mulheres, para as mulheres seja muito mais complicado dar a sua opinião numa reunião política, porque nós aprendemos a falar só quando temos alguma coisa a acrescentar, enquanto os homens falam para reiterar a sua ideia. Como na política a afirmação é feita pela capacidade de nós falarmos sobre os mais variados temas. Se nós não puxamos umas pelas outras, as mulheres são sempre silenciadas e portanto ninguém sabe da sua capacidade muitas vezes. E portanto este trabalho de puxarmos umas pelas outras não é um trabalho que exclua homens, mas é um trabalho para criar condições de igualdade nos espaços de debate do partido. Olha, um dos temas que se tem falado muito ultimamente e que aliás esta diretiva histórica aprovada na UE sobre o combate de violência contra as mulheres que traz aqui tal linha de frente é a questão da violência digital e as mulheres no espaço público, tornando aqui a conversa um bocadinho mais séria, principalmente as mulheres na política são muito alvo de um bullying que até foi silenciado durante muito tempo. Isso também te acontece? Sim, de formas diferentes ao longo do tempo. Eu sou uma pessoa que sou muito reservada por exemplo na relação às minhas filhas e à minha família mais próxima e mesmo aos meus amigos chegados tento muito não expor ninguém e faço por um lado por respeito à sua privacidade ou seja, acho que faria em qualquer caso que as pessoas não são obrigadas a serem a filha de, o marido de, a amiga de, têm a sua própria vida mas também é verdade que há considerações de segurança a ser feitas e que ao longo do tempo recebi ameaças e tenho a noção de que precisava de preservar muito as minhas pessoas digamos assim. Ok. Portanto há aqui um preço a pagar. Sim, e por outro lado as minhas filhas tiveram de aprender muito cedo a desvalorizar eu gosto de achar que nós conseguimos da melhor maneira eu não sei se sobretudo para a mais velha que já era mais velha teve mais consciência a certa altura não foi muito complicado. Houve alturas em que eu recebi níveis de ameaças nas redes sociais e níveis de insultos e de uma enorme agressividade até insultos com agressividade de todos os tipos os piores tipos que possam imaginar publicamente nos espaços das redes sociais que são para o espaço público quer dizer que as minhas filhas vêm isto não é muito fácil de lidar. Acho que nós conseguimos que elas aprendessem a lidar com isso ou a desvalorizarem mas eu lembro-me que se eu tinha uma reunião até mais tarde por exemplo e a minha filha acordava e eu não estava em casa por exemplo quando foi quando nós negociávamos orçamentos de Estado com o Partido Socialista às vezes tinha reuniões muito longas a minha filha mais velha mandava-me mensagens a perguntar se eu estava bem e eu dizia sim a reunião ainda não acabou e ela dizia mas está sozinha esse sítio é seguro estava com o governo a negociar estava relativamente segura mas ou seja foi uma altura em que com enorme exposição rapidamente também houve muitas ameaças e portanto é também é difícil lhes dizer e como é que tu te sentes com esse tipo de abordagem protetora da tua filha nós carregamos mulheres um rol de culpas às costas e a maternidade enfim é um carrossel de culpas enfim como é que tu lidavas com essa preocupação eu tentava desvalorizar para ela sentir segura dizer isso não é nada isso é um som tonto está tudo bem claro que está tudo bem claro que a mãe está bem isso não se passa nada acho que também tive tenho a sorte de estar rodeada por mulheres que têm bastante força tanto nas minhas camaradas como na minha família porque eu para além dos meus pais e da minha mãe e dos meus pais do meu pai também ter tido muito apoio estes anos todos também tive dos meus sogres tanto minha sogra como a minha sogra tem minha sogra já morreu minha sogra mantém-se aqui como uma ajuda muito grande todos os dias e eu acho digamos assim eu percebo que neste mundo com todas as dificuldades eu ainda assim vivo numa bolha de privilégio em que eu tenho pais e sogros feministas não é para toda a gente pois não não é de todos olha dentro destas formas de consciência que muitas vezes chegam às mulheres da política é aquela eterna pergunta como que se faz a um homem que é e como é que consegue lidar com tudo como é que sendo mãe sendo mulher ninguém consegue lidar com tudo não, não eu não estou-te a fazer a pergunta por recuso não fazeste a pergunta das mulheres a pergunta é esta pergunta já te foi dirigida muitas vezes mil vezes houve uma altura que eu deixei de responder e dizia então quando começar a fazer essa pergunta a perguntar a homens eu respondo há no entanto uma reflexão que eu fui fazendo com o tempo porque nós temos que não é falar da nossa vida privada porque a nossa vida privada é nossa mas temos que dizer às pessoas não, ninguém lida bem com fazer muitas coisas ao mesmo tempo é muito difícil é muito cansativo claro que há dias em que nós nos sentimos culpadas é preciso ter alianças para conseguir fazer isto tudo é preciso ter pessoas ao nosso lado que nos apoiem para fazer tudo e isso tanto é verdade para quem está com uma atividade política muito intensa e muita exposição como é verdade para quem tem dois empregos e trabalha por turnos e tem uma vida muito difícil a contar as questões para chegar ao fim do mês e as mulheres têm um peso sobre elas tanto o peso concreto que têm na família e aí eu sei que sou privilegiada mas também e muitas não têm portanto é ainda muito mais difícil do que para mim tenho noção disso como também um peso social sobre isso e uma culpa que é insana e nós temos que poder dizer umas às outras acho tanto que o importante é questionar o porquê que esta culpa existe não é tanto temos que dizer umas às outras que isto não é fácil claro que sim não é pôr as bolas caramba sim e agora onde é que a gente vai com isto olha uma curiosidade que eu tenho em relação a ti que é eu às vezes ouço aqueles debates de parlamento e até mesmo os debates agora de eleições e penso dá jeito ter estado no teatro e saber fazer uma poker face às coisas que são ditas ou não ensinamentos de processo do teatro para conseguir gerir estes momentos públicos em que dizem as coisas mais idiotas o teatro o teatro é protegido quando nós estamos em exposição estamos com uma personagem e portanto não somos nós e é muito difícil sermos nós haver poucas pessoas que detestam mais ver fotografias suas ou assim próprias filmadas do que eu mas por outro lado dá-nos a consciência de quando estamos a trabalhar estamos a trabalhar não estamos a pensar como é que está o nosso aspecto ou como é que está não sei o que não estamos concentradas naquilo que estamos a fazer é o que for e a usar adrenalina a nosso favor ok eu acho que isso é importante e isso significa o que é uma prática? isso significa que quando uma pessoa começa a sentir-se ansiosa porque tem de fazer uma coisa que é difícil em vez de achar não vai conseguir saber dizer isto é o meu corpo a preparar-se para aguentar qualquer coisa ok porque no teatro também acontece antes de entrar em cena ok olha não tens saudades do teatro não gostavas de voltar a fazer? eu gostava muito do que fazia tenho muitas saudades de algumas coisas nomeadamente de uma parte tinha a ver com escrita e com trabalho com outras pessoas e a parte do trabalho que eu andava a fazer que eu gostava muito dessas histórias pessoais e de como elas se transformam das memórias e o que elas são hoje mas mas sei que fazer o que eu fazia não seria capaz nomeadamente de ser atriz porque isso exige uma disciplina mental e física que eu já não tenho tenho mas de uma outra forma ok ok olha para aligerarmos aqui um bocadinho só esta conversa vou-te fazer aqui umas perguntas de resposta rápida para sabermos um bocadinho mais da Catarina para além da figura política coisas básicas praia ou campo? praia dia ou noite? dia doce ou salgado? doce um livro ou um filme? um livro qual é que era o livro que recomendarias a quem está aqui a ouvir? agora assim de repente agora assim de repente sem preparação eu vou dizer o que é que eu me lembrei logo lembrei logo da Desobediente que é a biografia da Maria Teresa Horta a Teresa fez anos ontem eu estive com ela ao telefone e eu acho que a biografia da Teresa Horta é muito interessante porque para lá de ser uma história contar a história de uma das feministas acho eu mais marcantes e até mais injustiçadas do nosso país em boa medida e tão importante também faz uma história de Portugal e isso é é muito interessante esse cruzamento entre a história dela e a história do nosso país vocês são amigas não é? sim começámos a ser amigas há uns anos eu agora estou em falta eu nestes dias não tenho tido tanto tempo para visitar a Teresa como gostaria ainda ontem de liguei a Teresa a Teresa é das pessoas mais desconcertantes que eu já conheci e eu gosto de pessoas desconcertantes porque são daquelas que nos deixam enfim com a vida do avesso a pensarmos em formas diferentes e é simultaneamente uma pessoa muito segura de si extraordinariamente doce e ternorenta não sei e pronto gosto mesmo muito dela e gosto muito do privilégio que ela me dá de me deixar visitá-la olha tem aqui esta fotografia linda das duas esta fotografia foi sair das Galveias num dia em que por ocasião das comemorações dos 50 anos 25 de Abril no Abril é agora que é coordenado pelo Fernando Rosas eu propus e ele aceitou e gostou fizemos uma homenagem à Teresa e eu fui buscar a Teresa à casa levá-la e somos nós fomos apanhadas a sair por um amigo meu e pronto gosto muito desta fotografia e é como dizes realmente olha lá está o exemplo de uma mulher muito castigada por ter sido feminista e por ser até hoje para terminarmos duas coisas uma para te envergonhar um bocadinho vá qual foi a coisa mais idiota que já fizeste até hoje que tens memória eu fiz muitas coisas idiotas ainda bem não é isso eu fiz muitas coisas idiotas a mais idiota vá que possas contar pronto a mais idiota que eu possa contar tive uma uma vez tive uma oportunidade extraordinária de trabalho ainda no teatro fora de Portugal em que eu podia ter ido e ter ido e vindo e respondi da seguinte forma ou vai acompanhar o teatro todo ou eu não vou e não foi ninguém sabe às vezes eu acho que isto foi uma estupidez para mim e para toda a gente com quem eu trabalhava nos mantiveste a palavra até o fim pronto isso é que interessa isso é que interessa e olha para terminarmos que esta conversa já vai longa como é que achas que a Catarina miúda dos tempos de haver 9, 10 anos olharia agora para esta Catarina em 2024 com todo o caminho feito não sei eu gosto de pensar que sentiria algum orgulho por haver quem tenha feito percursos que se são improváveis mas também sei que eu não era uma pessoa muito fácil e se calhar estava a achar isto tudo muito pouquinha por favor quer dizer essas que ias querer mais ias querer mais provavelmente eu na altura era acho que hoje tenho ou seja nós vamos eu tenho muita noção de que a nossa o nosso caminho político tem que ter uma direção muito firme mas a disputa da relação de forças em cada momento das alianças que podes fazer para avançar é muito importante eu acho que eu na altura me focava só em tudo o que eu queria fazer e não me focaria na necessidade de fazer alianças ou ter relação de forças isso já acharia mais secundário porque quando era minha vida achava que cada uma de nós sozinha devia mudar o mundo todo continuamos a poder mudar o mundo mas temos de ter alianças mais largas muito bem olha obrigada fica a saber imensas coisas sobre ti que não sabia sacaste muitas coisas que não quer nunca ver mas não tinha aqui estudia agora continuar mas vá vamos te dar descanso obrigada 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 Tchau.